Sub-zero CDs. O moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Descontrolido, drink MD, rosa e open bar. Aqui não tem Wi-Fi, mas vamos navegar. O aquamento tá diferente, perdeu a postura de lançar na mão. Não pula não, quem se mata em tubarão. E a rabeta da sereia bate junto com o gravão. Não pula não, quem se mata em tubarão. Não sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não. Bom, bom, é doce, barulho e suor. A bela sentando em slow. Ficando por cima da dó, a filha puta dá show. Mas não pede o chute no gol, a garrafa de uísque secou. É voar da pinta de novo, que o sócio da rua que patrocinou. Dropei no Atlântico de pote, na pesca piranha, um anzol tem que ser forte. Mas nós tem amanhã, hoje é só Juliette e Jorge. E na vi-semana, começa em Brasília, termina em Angra. Descontrolido, drink MD, rosa e off em bar. Aqui não tem Wi-Fi, mas vamos navegar. O aquamento tá diferente, perdeu a postura de lançar na mão. Não pula não, quem se mata em tubarão. E a rabeta da sereia bate junto com o gravão. Não pula não, quem se mata em tubarão. Não sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não. Bom, bom, é doce, barulho e suor. A bela sentando em snow. Ficando por cima da dó, a filha puta dá show. Mas não pede o chute no gol, a garrafa de uísque secou. É voar da pinta de novo, que o sócio da rua que patrocinou. Não pula não, quem se mata em tubarão. E a rabeta da sereia bate junto com o gravão. Não pula não, quem se mata em tubarão. Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não. Meu parceiro Lua Ultra C10, tamo junto. Mídia Plus. Bora, rei do repertório. Meu parceiro Ninho C10. Portal GD-Som, caiu na mídia. E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Eu tenho tuas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar. Se eu me chamar de coelhinha, vem entrar na minha... Se eu me chamar de coelhinha, vem entrar na minha toca. Você tá na cenoura, hoje eu pulo e bolso em boca. Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora. Tu sabe o meu buco conhecido, eu só me foco. 2022, o ano do resultado. Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado. Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado. 2022, o ano do resultado. 2022, o ano do resultado. Eu assumi os fins que eu fiz no ano passado. Eu assumi as fins que eu fiz no ano passado. Alô, Lucas Araújo. Alô, Alves Iphone. Alô, Ídolo. Alô, Igaifone. Chama! Ah, cara! Me chama de coelhinha, vem entrar na minha toca. Você tá na cenoura, hoje eu pulo e bolso em boca. Tamo junto, rapaz. Tira cenoura pra fora. Tu sabe o meu buco conhecido, eu só me foco. Me chama de coelhinha, vem entrar na minha toca. Você tá na cenoura, hoje eu pulo e bolso em boca. Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora. Alô, Piseira Oficial. Tu sabe o meu buco conhecido, eu só me foco. 2022, o ano do resultado. 2022, o ano do resultado. Vou assumir os fim que eu fiz no ano passado. Vou assumir os fim que eu fiz no ano passado. 2022, o ano do resultado. 2022, o ano do resultado. Vou assumir os fim que eu fiz no ano passado. Vou assumir os fim que eu fiz no ano passado. Não é Hollywood, mas é o seu senso. DJ dia do nove, uma bala do universo. Das vales do beat, só insistiu. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Você sempre tem razão, vai lá, Maria, cheia de graça. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Vem cansada do serviço, querendo me envolver. Fui pra sua casa, e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Que é do nove, porra. Mais respeito. Das vales do beat, só insistiu. Diretamente é... Respaq, love fuck. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Cê sempre tem razão, vai lá, Maria, cheia de graça. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Porra nenhuma, tu tava na revuada. Vem cansada do serviço, querendo me envolver. Fui pra sua casa, e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara. Porra nenhuma, tu tava na revuada. 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 Cê é do 9, porra. Mais respeito. É o Suárez do Beach. Só existe um. WJ do Piseiro Abandonado, na putaria, a minha ex me largou com as malvadinhas. Tô coxurado, tô conformado. Como é que sobe com a novinha aqui do lado? Abandonado, na putaria, a minha ex me largou com as malvadinhas. Tô coxurado, tô conformado. Como é que sobe com a novinha aqui do lado? Agora é de enrevoada, eu vejo na mão. Depois que eu fiquei solteiro, não volto mais não. Tô abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Eu vou te abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Eu vou te abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Eu vou te abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. O pai da revoada chegou. Abandonado, na putaria, a minha ex me largou com as malvadinhas. Tô coxurado, tô conformado. Como é que sobe com a novinha aqui do lado? Tá abandonado, na putaria. A minha ex me largou com as malvadinhas. Tô coxurado, tô conformado. Como é que sobe com a novinha aqui do lado? Agora é de enrevoada, eu vejo na mão. Depois que eu fiquei solteiro, não volto mais não. Eu vou te abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Eu vou te abandonado, na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia Jogos abandonados na Bahia Capitão de areia, capitão de areia Jogos abandonados na Bahia Capitão de areia, capitão de areia W.J. do Piseiro, o pai da Rotoada Boa, Zaglux Produções, a galera da Vaza da Ema Galera do Encontro do Som Roseiros Em nome de Jackson Rodrigo Henrique Vieira, galera do povoado tigre Paredinha VK, paredinha confusão Pertão, pancadão Socorro, hein? Socorro com a gostosa Esse vamo no MTS, aceita Faz o votado que tu quer Puxa o palo, filho de raparim Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você caidei, 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 caidei Quero ver você caidei, 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 caidei Quero ver você caidei, 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 caidei Quero ver você caidei, 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 ca Socorro, hein? Socorro com a gostosa Esse é o meu banho MTS Aceita, faz o botão do que ninguém Puxa o palo, filho de raparinho Vai começar a brincadeira, mergulha com aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você caitei, caitei, caitei Quero ver você caitei, caitei, caitei Quero ver você caitei Abusa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do palo, gosta de fuder em pé Vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha aqui do palo, gosta de fuder em pé É o impacto em todo meu saco, batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Quero ver você soltar, quero ver você caitei, caitei, caitei Quero ver você caitei, 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 caitei Quero ver você caitei, 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 caitei Quero ver você caitei, 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 caitei Abusa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do palo, gosta de fuder em pé Vai, abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranhas que não falham e gostam de fuder em pé Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Sub-Zero Cedês